Olá, meus amores, mais um momento aqui, Grandicas da UAB com processo civil e nós vamos falar sobre incompetência relativa e incompetência absoluta. Na verdade, eu quero trabalhar esses dois temas dentro das respostas do réu. Então, lembrem-se, tanto a incompetência absoluta como a incompetência relativa podem ser alegadas na contestação e, detalhe, na preliminar da contestação, isso nos termos do artigo 337 do CPC. Lembra um detalhe, quando a gente fala de respostas do réu, com certeza a resposta mais conhecida é a contestação e a estrutura da contestação, ela tem basicamente, primeiro, as preliminares que estão no artigo 337 e depois a sua defesa de mérito. Nessa defesa de mérito, o réu, ele pode, inclusive, apresentar fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É isso mesmo. Então, voltando às questões preliminares, a novidade é que agora eu não preciso mais fazer uma petição própria para alegar a incompetência relativa do juízo. Então, tanto a incompetência absoluta como a incompetência relativa serão aí discutidas na preliminar da contestação. É claro, tá, gente? Lembrem-se que a incompetência absoluta, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz e o réu pode alegar a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, enquanto pendente o processo. É claro, o momento mais oportuno é alegar na preliminar da contestação, mas como a incompetência é absoluta, eu posso alegar ao longo do processo. Raquel, o processo acabou. O que fazer? Ainda assim, eu consigo desconstituir a coisa julgada por meio da ação recisória. Aí, hipótese de cabimento, artigo 966 e uma das hipóteses é a decisão ter sido proferida por um juiz absolutamente incompetente. Certo? Detalhes importantes. Raquel, a incompetência relativa, ela, regra geral, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, tá? A súmula 33 do STJ. Então, o juiz, ele fica aguardando o réu provocar a incompetência relativa lá na preliminar da contestação. Qual que é a consequência? Se o réu não alega a incompetência relativa na preliminar da contestação, o que vai acontecer? Se eu não alego a incompetência relativa na preliminar da contestação, então haverá o fenômeno da prorrogação da competência. Aquele juízo inicialmente incompetente se torna competente. Certo? E alguns outros detalhes. Raquel, se a ação está correndo em Goiânia, mas ela deveria estar tramitando em Brasília, eu vou ter que ir até Goiânia para alegar essa incompetência? E o código também traz a solução. Se você, réu, foi citado por meio de carta precatória, você pode alegar a incompetência relativa e aproveitar a carona da carta precatória para alegar essa preliminar. Agora, se você não foi citado por carta precatória, você pode fazer a sua contestação, alegar essa preliminar e distribuir no seu domicílio a peça contestatória. Então, se você distribui no seu domicílio, aquele juízo se torna prevento caso o juiz lá de Goiânia reconheça essa incompetência. Raquel, me tira uma última dúvida. Se eu alego a incompetência e o juiz não acolhe, essa decisão interlocutória ela é passível de agravo de instrumento? Mesmo não havendo a previsão expressa no artigo 1015, o STJ já se posicionou no sentido de que sim, as decisões interlocutórias sobre competência, elas são também agraváveis. Quer ser mais? Vem com a equipe GRAM OAB, sua aprovação garantida.